O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da formatura de uma turma da Brigada Paraquedista. Ele já fez parte dessa tropa. O presidente deixou logo cedo a base militar onde passou a noite. Na saída, desceu do carro e cumprimentou moradores. Depois, seguiu para a Vila Militar, na zona oeste do Rio. À espera, 749 paraquedistas que concluíram o curso de salto este ano. Nos céus, uma demonstração dos seis meses de treinamento. Acompanhado de ministros, deputados, do filho Carlos Bolsonaro e do prefeito do Rio Marcelo Crivella, o presidente desceu do palanque e cumprimentou os formandos. Devido ao risco de contágio pelo coronavírus, a solenidade foi mais rápida. Em discurso, Jair Bolsonaro destacou os deveres dos paraquedistas de defender a pátria e lutar, em qualquer momento, pela integridade do território, democracia e liberdade. O presidente, que também foi paraquedista, destacou os valores da tropa. Hoje, o paraquedista não apenas salta da rampa. Hoje, ele sobe a rampa do Planalto Central para mostrar a todos no Brasil que temos honra na condução das questões públicas e queremos, sim, um Brasil muito melhor do que aquele que recebi em janeiro do ano passado. O presidente deixou a cerimônia sem falar com a imprensa. A comitiva voltou para Brasília no início da tarde.